Tá lá, tá em casa Deixa eu te falar, deixa eu te Deixa eu te ligar aqui que eu tô fazendo a filmagem aqui Depois a gente se fala Tu tá vendo a outra câmera? Olha Fica olhando aí Fica olhando aí Tem um monte aqui A minha tá ali, ó A minha tá deitada ali, ó Tudo pitbull Todos pitbulls Calma aí, deixa eu te ligar aqui Acho que é o principal A minha tá deitada ali, ó A minha tá deitada ali, ó A minha tá deitada ali Obrigado. Obrigado. Obrigado.